E hoje, a partir das 5 horas da tarde, Catanduva recebe a visita do Roboavan. É isso mesmo, uma atração muito especial que está passando por várias cidades do interior. O gigante, que a gente pode ver na imagem, de 2,5 metros de altura, estará em frente à loja de Catanduva, que fica na Avenida Deputado Orlando Zancaner 2025, ali no Jardim Amêndola. A atração promete encantar o público com diversas interações, muita diversão e coreografia dos hits mais tocados no momento. Então, vale a pena conferir, porque está muito, muito, muito bacana.